Níua, olha pra cá, Níua Níua, olha pra cá, Níua, olha pra cá, Níua, на, olha pra cá, Níua, olha pra cá, Níua, olha pra cá, Níua, olha pra cá, Níua, olha pra cá. Ele me dê um ovo, me dê um ovo. Hoje a gente tem ovo de almoço, Obrigado.